E aí, tranquilo? Suave? Firmeza! Olá, meus amores! Eu espero que seja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tenho dois convidados super especiais... Que vieram do Brasil! Que vieram do Brasil também, assim como eu também vim, né? De São Paulo, especificamente. São Paulo, os três. Como eu já contei a minha experiência no Brasil, eu acho que vocês ficaram de saco cheio de me ouvir, né? Porque foram dois vídeos. Hoje eles vão contar a experiência deles. E no final do vídeo a gente vai fazer uma espécie de quiz pra gente ver o que a gente prefere, tipo, entre o Brasil e Portugal nessa nossa experiência aqui. O Lucas vai começar contando, né? Vou, é, vou... Bom, eu tô aqui há dois anos, quase. Vai fazer, eu acho que meio que vem dois anos. Vim aqui pra terminar o ensino médio e começar a faculdade. E é o que aconteceu aí, que todo mundo se conheceu. Eu também, eu tô aqui há oito anos. Fazer as contas, é, por um tempo. Porque eu falei que era há sete anos. Não, eu tô aqui há oito anos também. Eu vim pra cá com onze. Eu vim pra cá com onze, ia fazer doze. E, pronto, também, tipo, é isso. Eu esqueci de falar, eu tô... Eu vim com dezessete e já tô com dezenove. Então, né, eu esqueci. O que que vocês... O que que vocês sentiu quando você chegou aqui em Portugal? Ah, tudo diferente. Tipo, tudo mesmo. Começando na arquitetura, desde que você chegou. Nossa! Não, é sério, mas é tudo diferente. Eu falo, o Lucas é o posto de cultura. Nossa, a minha diferença que eu senti foi a comida. Aí ele, não, a cultura. Ah, não. A arquitetura, sério, porque você chega de São Paulo, tem um monte pra gigante. Aqui, tipo, os frases tem no máximo três, quatro andares. É, 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 é bem diferente. É, 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 é bem diferente. A gente tem cem a céus. Em São Paulo tem bastante, realmente. Aham. É, 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 é uma grande diferença mesmo. E não só também, acho que a cultura, a língua, principalmente. A gente tem muita proximidade, né, entre as culturas e os países, mas as diferenças que existem também são enormes. Uma questão que eu percebi, que, tipo, aqui eu venho muito falar do Brasil, mas no Brasil a gente não ouve nada de Portugal. Real, real. Eles sabiam tudo de novela de lá e eu não sabia nada daqui de ninguém. Tem mais brasileiro em Portugal do que mais novelas. Isso, isso não é real. Eu acho que tem mais brasileiros em Portugal do que portugueses no Brasil. No Brasil, claro. Meu, cada esquina que eu viro aqui, eu escuto, gente, eu escuto um brasileiro. É, eu falo, eu já tô no metro, tipo assim, eu tiro o fone de ouvido e eu vejo, cara, o pessoal vem com um brasileiro falando, eu fico na rua andando, nossa, tudo. Isso é legal, porque a gente meio que acaba se... Uma comunidade. É, em casa, tipo, não é igual você ir, tipo, pra um outro país e ficar totalmente perdido. É, tipo, eu entrei na universidade e conheci vocês, né? Então, se a gente for pra parar na mesma turma, eu mostrei na região de São Paulo, mas ela também, eu tô bem, cara. São Paulo tava sendo do meu bairro. Eu só fui ao... não, né? Peraí, é um pouco longe. Que zona de São Paulo você era? Zona Sul. Zona Sul, exatamente. E você? Extremo Norte, é saindo do centro de São Paulo, já. Mairipurã. Mairipurã. Você nunca me fala da minha vida. Você ainda não viu a condição de lá. Olha, você saiu do Brasil, eu tava chegando. Foi. E o Lucas tava lá, então. E agora? Eu sou 100% menos brasileiro, saí há pouco tempo. Eu ainda tenho muito do Brasil em mim, né? Mas eles vêm mais. Um ano e meio, né? É, um ano e meio que eu vim morar aqui. E agora... É isso, gente. Vamos fazer um quiz para vocês saberem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais as diferenças que a gente sente entre os países, não é? Exatamente. As paladinhas. É, né? Porque Camilo fez aqui. Cadê? As paladinhas. Vai. É um cheiro de cola. É super improvisado. São temas, na verdade, né? Não são perguntas. São temas. E a gente vai explicar. A gente, nesse caso, eles dois, né? E eu vou brincar porque eu gosto. Com licença. E eles vão falar o que eles preferem ou não. Vai. Comida. Mostra a placa. Mas então, o problema é que eu gosto. Eu gosto dos doces portugueses, mas da comida mesmo, tipo, eu gosto da brasileira. É verdade. Eu também acho que, tipo, só comida brasileira, mas... Comida, comida em si brasileira. Comida brasileira e sobremesa portuguesa. É, sobremesa portuguesa, eu acho. Não sei, mas a gente não me acha. A comida é coisa boa, tipo, o brigadeiro lá, eles fazem muito no lugar, sei. Isso vai chegar numa casa de alguém brasileiro. Olha, na Páscoa. A Páscoa é muito legal. É verdade. Tipo, os ovos de Páscoa, tipo, como que é? Caseiros, né? É, que tem recheio dentro. Tem, tipo, um monte de variedade de ovo de Páscoa. E aqui não tem, tipo, tanto, assim. Então, em questão de doces, eu acho que o Brasil, pra mim, vence na Páscoa. Agora, nos outros momentos, sim, nos outros momentos, Portugal tem bastante variedade. As coisas eu prefiro no Brasil, tipo, comida salgada e doce, também prefiro Portugal, tá de acordo? Vai, é, festas. Brasil. 100%! Eu tenho o que concordar, eu tenho o que concordar. Mas depende, né? Tipo, assim, não. É. Ah, eu quero curtir um baile funk. Eu acho que, em relação às festas, é porque no Brasil tem muitíssíssíssíssimas opções pra você sair, pra você curtir. Ah, eu já fui a uma festa, ó. Não, mas lá, vocês estão muito boas. Principalmente, open bar, chama a nós. Isso é bom. Isso é bom. Ah, não, mas assim, eu gosto do bairro alto daqui. É bom, é bom. Acabam de 70 anos. É bom, mas assim... 7, eu e 50 shots. Mas o Brasil acaba por vencer... É, por ter mais variedade. Relacionamentos amorosos com as pessoas entre o Brasil e Portugal. Espera, relacionamentos amorosos? Amorosos, sim, amorosos. Tipo, ficar com as pessoas e tal. Eu tô aqui a pouco tempo, então eu vou preferir o do Brasil. Mas talvez ela tenha outra visão. Não, pode contar. Ah, não sei. Tipo, é assim... Não, eu me senti meio desconfortável. Não, vai, brincadeira. Tipo assim, tranquilo. Relacionamentos, eu já tive só com o brasileiro também. E foi aqui. Foi aqui, exatamente. Então você prefere... Só que no Brasil. Brasília tive com o português. Porque tipo, só é uma pessoa brasileira. É, e você prefere as pessoas portuguesas ou brasileiras. Cara, é que é a opção de a gente pegar muito mais gringo. É, realmente. É que tem uma variedade boa. Uma grande variedade. Eu acho que, sei lá, acho que pode ter um gringo aqui também. É que são gringos, né? É, o Brasil, Portugal, gringo. É, bebidas. Ou o Brasil. Olha, eu posso falar do Brasil só de uma carpinha bem top. Não, mas eu vou ser bem, 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 bem básica. Gente, aqui em Portugal não tem suco de maracujá e de uva bom. Ah, a gente tá falando de álcool. Assim, também, suco de caju. Gente, eu amo. Eu amo muito suco de caju. Eu, tipo, sempre muito... Ah, não sei falar ou não, porque aqui também vende, né? Mas agora bebida alcoólica lá, eu prefiro também. Bebida alcoólica é o... Ah, eu gosto. É que eu acho que o Brasil também é ótimo nisso. Mas também a gente paga muito caro lá, né? Ah, tipo, Skull Beats lá é maravilhoso. Tatuava. Nossa, para! Tatuava com Skull Beats é legal. Não, mas também vamos pra Portugal, porque aqui tem vodka preta. Pois é, gente. O clima. O clima? Gente, assim, eu fico muito doente no invés. Ou seja, eu passo nove meses do ano doente aqui. Mas o verão... Eu gosto do clima de lá, mas o verão daqui é bom. É bem definido, tipo, bem quente e tal. Aqui em São Paulo você não tem, tipo, estação. Você sai de manhã, sai de manhã, tá chovendo. Você sai de guarda-chuva, tá sol, tá bem grava. Meio dia, tá um sol. De rachar. É, tem as estações todas o ano, um dia. Pessoas. Pessoas. Ah, tem um intermédio aqui, cara. Também, eu também acho. Não sei, os brasileiros, todo mundo já sabe, tipo, a gente é bem mais receptivo, bem mais aberto. Faz amizade muito fácil, tipo, conheceu num dia já leva pra casa e... Nossa! Não, mas eu vejo, tipo, já amigo, tipo, o dia em faz... Já fala, mãe, ô meu... É, meu amigo. Já chama de tia, né, cara? É, 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 pra casa, é. E é que já não, tipo, em Portugal as coisas já são mais sérias, demora mais tempo pra você... É. Falar que alguém é seu amigo. As pessoas são um pouquinho mais fechadas, assim, demora um pouquinho pra você criar uma certa intimidade. No caso, o europeu. É, o europeu, assim. Como a gente tava falando antes, viemos todos do Brasil, a gente, em um dia de aula, a gente ficou assim. É, a gente até conversou isso aqui, o legal daqui é que, tipo, no Brasil, por fazer amizade muito rápido, a gente também fala muito da vida do outro, muito rápido. E é que, não, as pessoas não ligam tanto pra vida dos outros, tipo, deixa... É, tipo, porque ela tem sua vida e, tipo... É, não me interessa muito. E aí, qual é a próxima? É, passeios turísticos. Aqui ganha, aqui ganha. Portugal. Total, gente, eu amo. Portugal é conhecido por isso, né, por ter bastantes pontos turísticos. É, Portugal é bastante conhecido pela arquitetura, por... Ah, não, eu acho lindo o Portugal. É, músicas. Estilos musicais. Pela diversidade, tipo, no Brasil tem muitos ritmos diferentes. É, pra agradar todos os gostos. Todos, todos, todos. E é bem, assim, músicas bem animadas também. Geralmente só é... Eu gosto de comer músicas comerciais, né, também. Eu, sinceramente, não curto nada o fado, então é por isso. Eu gosto de comer um fado, né? Não, eu gosto de comer um bacalhau. E até aqui, tipo, quando você sai e toca mais música ou internacional... É, músicas comerciais, no caso. Até funk toca, tipo... Não é bem, tipo... É, porque as pessoas perguntam pra mim. Ah, assim que você conhece funk pelo fato de estar muito tempo aqui, né? E eu, gente, claro conheço. A gente está numa balada, numa discoteca aqui. A gente chama discoteca. Nossa, o funk está chegando até aqui. Pra vocês serem como o Brasil tem bastante força em questões musicais. É, tipo, nessa área... É difícil. Como ela falou, né? E a Anitta que canta tudo. É difícil você ver, tipo, um cantor português, tipo, que fez tanto sucesso assim no Brasil. Quantos brasileiros estão vindo pra cá com funk. O MC Bin Laden estava aqui, gente. Sim, eu... O MC Bin Laden. Não, eu fui. Você foi. Eu não sou muito sobrista, mas... Qualidade de vida. Aqui. Segurança. Também acho. Transporte. É, por exemplo, quando eu vou pra discoteca aqui à noite, sair com o pessoal e tudo mais... Balada. É balada, né? Tipo, pra balada é muito mais tranquilo voltar pra casa, eu acho aqui. É muito mais perigoso. Eu pego o transporte, eu pego primeiro com o olho da manhã, eu pego o trem, vou pra casa. E a qualquer hora da noite você anda tranquila aqui, tipo, você logo na mão e tal. É. Não tem como falar. Eu vou no metro, tipo, eu vou no telefone na mão quando eu vi com um iPhone ali. Tipo, gente, minha. Eu esqueço o telefone em vários lugares, tipo, na sala de aula, depois eu vou lá pra fora. Depois quando eu volto, eu não estou aparecendo na mesa ainda. Tipo, muito lindo isso. Tá no Brasil, muitas vezes não tem como. É, tipo, aquela coisa de você, por exemplo, aconteceu muito comigo isso no Brasil. Eu tava andando de carro pro meu pai e ele tinha perto de um semáforo e ele fechava o vidro. Eu falo, tipo, gente, tá calor, abre o vidro. Alguma coisa assim, né? Não, não é perigoso. É, que você tem mais tranquilidade, sim. Tipo, total. Transportes públicos. O daqui é bom, porém, o metro de São Paulo é muito mais rápido. Sim, é muito mais rápido e eu acho que você consegue chegar a bastante, bastante, bastante. Sim, você anda muito lá. É, porque a hora de ponto aqui você fica esperando, tipo, fazer seis minutos no metro. Não, tipo, por exemplo, aqui tem lugar que você tem que pegar metro, aí depois você tem que pegar um outro... Não, é caminhoneta, né? Não sei. Auto carro, ônibus. Auto carro, ônibus. É, ônibus. Ônibus, né? Tem muitos lugares que você tem que pegar metro, metrô, nesse caso, né? Aí depois você tem que pegar ônibus pra chegar. Aí no Brasil, tipo, tem muitos lugares que só de metrô você consegue chegar rapidinho. É. Ah, ele quer ser mais distantes, né? Acho que tem muito mais acessibilidade. É. Em certas coisas. Também porque é muito grande, né? Precisa de muito, muito metrô. Como praias. Ahn... É, sei lá, é porque eu via... Eu conheci as praias. Quer dizer, eu gosto de Giliabela no Brasil, tipo, eu adoro. Sei lá, as praias do Brasil são... O Nordeste brasileiro é bem bonito, tipo, as praias... Sim, claro, né, gente? Bem, tipo... As praias do Brasil são lindas. Eu falo pelo que eu conheço, assim, né? Não, mas as praias é que são bonitas também. As praias daqui são muito bonitas, são limpinhas, geladas. Mas... Você quer ir pra hipotermia? Vai pra água. Mas agora, a parte da água ser muito gelada não é muito legal. Aí eu vou preferir o Brasil, nesse caso, que a água é quentinha, maravilhosa, é um show. Aí, tipo, em questão de limpeza vai depender muito da praia, né? Porque você não pode comparar um Guarujá com o Angra dos Reis, né? Não, mas realmente aqui a maioria das praias são limpas e isso é um ponto muito positivo. No Brasil nem sempre. Tipo, a gente vê aquelas fotos de fim de ano, né? Tipo, viradas de ano, tudo mais, nas praias. Eu vejo lá. Nossa. Tipo, muito sujo. Mas é isso. Aqui como é frio, mas não é novo, ninguém vai pra praia quase. É verdade. É verdade. Ninguém vai pra praia. Ninguém vai pra praia. Ninguém vai pra cima do tema moda. Aqui. Vocês preferem comprar roupas aqui, então. Totalmente, gente. E também, sei lá, as pessoas parecem que se vestem com moda. É verdade. Há o maior cuidado com moda. Tem um pouco aí desenvolvido para ir desenvolvendo. Mas isso também tem muito a ver com o clima. Como a gente passa a maior parte do tempo de casado e tudo mais, né? Dá pra... Não, é que nem falam. Não é que no inverno nós ficamos em um país elegante. Gente, é mentira. Fora de casa. Fora, dentro de casa. Ninguém fica elegante. É o mesmo. Em questões de moda, eu também prefiro Portugal. Não vamos relembrar as roupas que a gente usava no Brasil. Brega. Ah, eu acho brega. É muito coisinha. Não, mas tem muita coisa lá e também as pessoas usam que é bonita. Eu acho que também... Hoje em dia. Não, acho que antigamente. Mas eu prefiro a moda que eu acho mais refinada. Eu sinceramente acho. É verdade, é verdade. Trânsito. Aqui. Mas se bem que também agora, hoje em dia, tá começando a demorar muito as trânsulas aqui. Ah, mas tem comparação. Mas costuma ser mais tranquilo. Lá no Brasil é assim, não tem hora de ponta, gente. É tipo assim, duas arras pra um trânsito de três horas. Aqui respeita uma faixa de pedestre, uma passadeira. Tipo, qualquer lugar você pisa assim, os carros param. No Brasil você pisa... É, nas passadeiras. Nossa, gente, quando eu cheguei aqui, eu assustava. Tipo, no Brasil você tem que ficar esperando lá a boa vontade de alguém. Ou você espera o farol ou alguma coisa assim. Tipo, você tem que esperar a boa vontade. Mano, aqui você encosta ali. Você tá ficando no final. Não, você nem chega. Tipo assim, o carro já sai na rua, em passeio ainda. Você tá chegando a passadeira pelo carro, não tá parado. Você até pensa que você é dono da estrada. Porque você tá passando ali porque ele parou, gente. Isso é muito obrigado no Brasil. Eu tenho muita gente que eu reclamando de algumas coisas aqui em Portugal. Mas eu fico, gente, assim... Vocês nem conhecem o Brasil, pra vocês entenderem. O Brasil é muito bom também. Mas, cara, tem muita coisa dessas que... Que falta melhorar, né? É, é. Outro tema é o futebol. 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 Ah, acho que você não tem muito, né, gente? Mas eu acho que é o Brasil porque aqui são poucos clubes. É, é. É, e lá eles é o mesmo a sério, cara. O Brasil é muito grande, tem muitos times. E a torcida, gente. É cada loucura que o brasileiro faz por futebol. Eu vejo aqueles corinthianos, cara. São muito doidos. Que, né, são todos os times. É, é. Corinthianos. É, é verdade. Mas, ah, e aqui ninguém sai, tipo, na janela gritando quando um homem faz gol e nem solta palmas. Aqui é bem calmo. Mas eu acho legal, tipo, o amor que os brasileiros têm pelos seus times. Eles, tipo, expõem muito mais do que... Tipo, com aqueles... Que os portugueses... Coritiano roxo, né? Aqui eles expõem, mas é mais direcionado. Tipo, dentro do estádio ou... É, é. Nos bares também. E sociais e tal. O último tema, né, é educação. Aqui. Ah, Portugal. Total, né, gente? Aqui, total. Sabemos, né? Aham, é. Vamos falar aqui de um país desenvolvido. Qualidade de ensino é bem melhor. É bem melhor. É bem mais sério e... A forma de preparar no ensino médio, a forma de focar o aluno, enfim. É, porque é assim, quando a gente chega no nosso nono ano, a gente tem que escolher qual área nós decidimos. Tipo, economia, ciências, artes e humanidades, né? Ao contrário do Brasil, que é tudo de uma vez e você decide de depois quando vai fazer uma faculdade, né? É, no caso, tipo, pronto, eu não decidi ir pra nenhum desses e fui pra um curso profissional, né? Mas pronto, eu entrei pra faculdade da mesma forma. Mas aqui também é mais sério, tipo, eu acho que os alunos tem mais respeito dentro da sala, eu percebi isso, sério. Sim, sim, sim. É uma outra postura dentro da sala. Sim, 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 tem outra postura. Também não sei, acho que o inglês, né? Com certeza. É, o inglês das escolas daqui é 10 vezes melhor do que o inglês das escolas do Brasil. Não tem como você, no Brasil, se garantir só pelo inglês do colégio. Você tem que ir pra um cursinho de inglês pra você. Como diz Lucas, né, gente? Como é que é? Você começa aprendendo o verbo to be lá e sai sem saber nada. Exatamente. Sai sem aprender. Mas é isso. Esse foi o nosso vídeo falando sobre a nossa experiência, né? Nesse caso, mais a deles, com o Brasil e Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou se inscrever no canal. Inscreva-se ao meu canal. Dá like aí. Dá um like. Não dê deslikes, não. Quer que eu venha lá de olho? Tô controlando. E compartilha também, se gostou. Compartilha com os amigos, com os brasileiros, com os portugueses, angolanos, com gente. Todo mundo. E fala a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, né? É, quem vocês acham. Quem vocês acham. Quem conhece o Brasil, quem conhece o Portugal. É isso aí. E é isso. Um beijinho. Dois. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.